Música Superior Tribunal de Justiça entende que auxílio doença não pode ser penhorado quando atinge dignidade do devedor A quarta turma considerou que não pode haver penhora do benefício previdenciário de auxílio doença para pagamento de dívida à pessoa jurídica quando a medida violar o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor com base em princípios constitucionais No caso analisado pelos ministros, um homem comprou diversos produtos de uma companhia de bebidas e não pagou A empresa entrou com ação de execução e o juiz de primeiro grau determinou que 30% do auxílio doença que o devedor recebe do INSS fosse penhorado A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o homem recorreu ao STJ alegando que a penhora atingiria os rendimentos mensais e que o dano seria maior por se tratar de auxílio doença O relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que a regra geral da empenhorabilidade de salários pode ter algumas exceções, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015 e que para isso é preciso levar em conta se a verba é alimentar ou não e também observar o critério estabelecido pelo legislador Esse advogado explica o que é considerado para esse tipo de flexibilização da lei O juiz vai analisar se aquela situação que está sendo discutida no processo vai se aplicar especificamente à lei que restringe a penhora ou vai se aplicar a um outro princípio maior do que essa lei O que é mais importante é a questão do direito à vida, a dignidade da pessoa humana ou a solvência de uma dívida Então o judiciário pode sim flexibilizar o que está na letra da lei porque ele vai analisar o fato em si e dentro desse fato em si pode ser que outros princípios, outras situações advenham daí dessa situação e verifique qual que é a mais importante O relator destacou que há jurisprudência do STJ no sentido de que apesar de haver essa possibilidade em qualquer circunstância deve ser preservado um percentual que garanta a dignidade do devedor e sua família Nesse caso, se houvesse o desconto de 30% o homem receberia uma verba mensal de R$ 622 o que segundo os ministros comprometeria a subsistência da família considerando também os possíveis gastos com tratamentos médicos do devedor Assim, de forma unânime, a quarta turma reconheceu a empenhorabilidade absoluta do auxílio-doença